Em Varja Grande, a polícia militar chechou uma boca de fumo que funcionava numa distribuidora de bebidas usada como fachada para o crime. Uma mulher foi presa em flagrante. A nossa equipe na central de flagrantes em Varja Grande, grupo de apoio do 4º Batalhão, e uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na região do Jardim Eldorado. Segundo as informações, usava uma distribuidora para desbaratinar o trabalho da polícia militar e ela lucrar através do tráfico de drogas. A nossa equipe acompanha o trabalho do GAP e nós vamos agora conversar com o Tenente Marcelo, que vai explicar sobre a ocorrência e como eles se obtiveram um êxito em prender a suspeita em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A gente tem aí inúmeros traficantes presos na nossa lista de criminosos. Dá para dizer também que, concomitantemente com o crime de tráfico de drogas, ele alimenta vários outros crimes. Então, a gente não está tirando só um traficante da rua, a gente está lutando contra a criminalidade em geral aqui em Varja Grande. O tráfico hoje foi no bairro Jardim Eldorado, em que essa cidadã, se é assim que a gente pode chamar ela, utilizava uma mercearia, uma distribuidora de bebidas de fachada. Bem estranhamente, ela só vendia drogas no local. Como você mostrou a apreensão, a gente localizou com ela cerca de 10 porções de cocaína, e além do dinheiro desse tráfico de drogas. Ela diz não possuir nenhuma passagem criminal, nem por outros crimes de droga, mas nem por isso aí ela vai ficar inimputável. Dá para ressaltar que lá no local, nesse mesmo comércio, ela estava com várias filhas, menores de idade no local, que ela comercializaram em frente desses outros adolescentes. O restante da droga, aí os outros 22, duas porções de cocaína, a gente conseguiu já com a fornecedora do local, que seria a proprietária desse estabelecimento lá na residência dela, que ela conseguiu foragir do local, né? Ela sabia da presença da equipe do GAP lá no seu estabelecimento e fugiu de casa. Mas a gente conseguiu aí apreender demais drogas na sua residência, e se Deus quiser aí vai ser cumprido o mandado de prisão aí posteriormente contra ela. Várias porções de cocaína, quantia em dinheiro, e o que chama a atenção, o famoso caderninho do tráfico. Várias anotações, dá uma olhada aqui, tem anotações aqui, tem anotações nessa outra página de trás. Os cadernos menores também têm anotações, mais anotações aqui. Esse daqui também tem já um caderninho um pouquinho mais velho, anotações aqui. Outras anotações, infelizmente, o tráfico de drogas reinando na região do Jardim Eldorado, mas quando trombou as viaturas do GAP do 4º Batalhão, a casa caiu, e agora ela vai se explicar para o delegado de plantão, e novamente a nossa equipe acompanhando o GAP aqui em Varza Grande. As imagens, Revaldo Santos, apoio técnico, Moisés da Costa, Francial Almeida, para o Cadeia Neles.